De a meia, de a meia, 50% ontem, Rodrigo, não tapeia, né? Eu de tonto tenho só esse nariz de cheirar, metade paga e a outra parte. A Indubi, quando fez a metade do pagamento, já deixou bem claro, nem ela sabe, né, Ana Paula? Pois é, né, Rodrigo? E olha, foram 720 servidores aí, funcionários de todos os setores, né? Desde a presidência, os coletores de lixo, atingidos por essa situação. Ontem, então, comentávamos, falávamos, inclusive, com o presidente da Indubi a respeito desse assunto. Ele falou que até o fim da tarde seria liberado os 50% e assim foi. E agora está faltando, então, a outra metade. A previsão é de que seja feito esse pagamento, então, até amanhã, sexta-feira, tá? Então, há essa expectativa aí para todos os funcionários aqui da Indubi. Agora, Rodrigo, existem aí algumas dúvidas, né, com relação a essa questão da coleta. Foram 18 dias de greve do dia 18 de julho ao dia 4 de agosto. Então, muita coisa aconteceu nesse meio. E, principalmente, há dificuldade aí das pessoas, né, conseguir despachar os lixos, né? A produção de lixo orgânico, principalmente. Ontem, ainda, mostrávamos aqui no Balanço Geral a situação lá do Parque Bauru. Vamos conversar, então, com o advogado do sindicato, o José Francisco Martins, que está acompanhando esse processo, esse retorno aí ao trabalho também dos servidores e vai dar mais detalhes para a gente a respeito deste trabalho. Quantas equipes da Indubi estão trabalhando? Boa tarde. Oi, boa tarde. A Indubi continua, né, como existe o contrato emergencial, né, com a empresa que está fazendo os 45%, a Indubi continua fazendo os setores restantes daqueles 55%. Aí, os caminhões estão saindo todos os caminhões, né, cerca de média dia 15 caminhões para fazer os três horários. A informação, a gente checou, junto aos trabalhadores e a própria empresa, os setores feitos pela Indubi já estão com a coleta normalizado. No acordo coletivo de greve, né, os trabalhadores se dispuseram, no prazo de 15 dias, né, fazer uma força-tarefa sem receber a hora extra por extrapolação de jornada, a coletarem todo esse lixo excedente decorrente da greve para colocar dentro da normalidade, isso já ocorreu, né. Há algumas reclamações aí por parte dos setores em que a empresa terceirizada está fazendo, como citado aí do Parque Bauru, né, que é o setor ligado à empresa terceirizada e alguns vídeos também estão mostrando aí que a empresa desmobilizou o seu pessoal e nós estamos vendo aí apenas um coletor por cada caminhão da empresa, né, isso até fere o termo de referência e o contrato com a empresa que previu o mínimo de três coletores. Mas também nós temos uma notícia extraoficial, né, mas me parece a fonte é verídica de que a empresa fica até sábado, até porque não faz sentido, né, se a coleta da parte da Indurb já está normalizada, a SEMA continua pagando a Indurb e pagando essa empresa para fazer a coleta, sendo que a própria Indurb consegue pôr em dia todo esse, normalizar a coleta como sempre foi. Você acredita que após, então, a saída da empresa já seja normalizada essa questão da coleta nesses bairros em que houve aí reclamações, né? Acredito que sim, até porque na parte, a parte maior que pertence à Indurb já está regularizada, né, existe caminhões suficientes, até está para sair uma locação emergencial de caminhões por parte da empresa, pelo menos foi o que foi prometido na reunião que finalizou o termo de greve, e nós vamos cobrar isso para que não faltem, né, os materiais, né, para os trabalhadores, principalmente os caminhões, para os trabalhadores, os coletores fazerem a coleta. Então, só atualizando para a gente, quantos caminhões, quantas equipes que estão saindo hoje para o trabalho? Olha, 55% das equipes por período é mais ou menos aquilo que a gente tinha durante aquela primeira, vamos dizer assim, aquela liminar de 55%, que seria aí em torno de 18 equipes, né, no dia todo, equipes formadas por 5 pessoas, é isso? Isso, 4 coletores e 1 motorista, às vezes acontece de faltar 1 coletor, ela sai com 3, mas esse contingente foi suficiente para regularizar a coleta durante esse período, nos setores que pertence à Indurb, em torno de 15 caminhões estão aí, eu conversei agora há pouco com o setor aqui, o servidor da oficina, e tem mais um caminhão que está sendo disponibilizado, então hoje a Indurb pode contar com 16 caminhões para fazer esses 3 períodos. Para finalizar, qual foi o clima aí nesses dias, até porque havia essa instabilidade com relação ao recebimento dos salários referente a julho? Sim, infelizmente, né, por uma razão da chefe do executivo não ter atendido a reivindicação dos trabalhadores, porque eles foram preteridos no valor, na majoração do vale-compra, tiveram que ir à greve, né, e é certo que isso implicou numa queda de receita da empresa, então houve, assim como teve uma certa colaboração dos trabalhadores em colocar, sem receber por isso, né, colocar em dia a coleta por parte da Indurb, houve também uma compreensão sobre essa questão dos atrasos salariais. Obviamente, metade foi pago ontem, né, e nós esperamos que amanhã, como foi dito pelo presidente da empresa, essa outra metade seja paga, né, porque o salário, ele é sagrado, né, ele é o alimento do trabalhador, é com ele que o trabalhador sustenta a sua família, paga as suas compras, né, adquire os seus insumos, e se isso não resolver logo, a gente vai ter que tomar aí uma providência no âmbito do Poder Judiciário. Muito obrigado, José Francisco Martins, pela participação aqui no Balanço Geral, tá aí, portanto, né, Rodrigo, fica essa expectativa com relação, então, ao recebimento da metade desse salário, da outra metade, já que foi paga a metade ontem ainda, e fica, então, esse 50% a receber dos trabalhadores, como disse o advogado, o salário é sagrado, precisa, sim, o trabalhador receber esse salário, e com relação à coleta, tudo provavelmente será normalizado, né, com a saída, então, da empresa, para que os trabalhadores, os coletores da Endurbi voltem a trabalhar 100% aí na coleta do lixo aqui em Bauru. É com você.